Esse passarinho precisa pegar a habilidade para pular nas laterais da gaiola. Esse passarinho precisa de habilidade para voltar para o puleiro dentro da gaiola. Esse passarinho precisa de habilidades para ir no bebedor beber água, descer para tomar banho, ir para o comedor. Então, nos primeiros dias é uma ilusão você sair com esse passarinho para a beira do mar. Deixa o passarinho saber que ele está em outro lugar. Ah, o passarinho além de estar na gaiola, deixou de ver o céu e está vendo agora telhas, está vendo agora caibos, está vendo agora PVC, o passarinho está tudo estranho. Então, o passarinho precisa primeiro se adaptar, ele precisa se acostumar. Veja só, meus amigos, há uma diferença, há uma diferença considerável, viu? Quando eu digo considerável, eu estou falando considerável de verdade. Não se deve, em hipótese nenhuma, aplicar manejos no galo de Campinas para amansar, para mexer com ele, para lá e para cá. Quando o galo de Campinas para amansar, tem poucos dias na gaiola, não se pode, meu amigo. Cada um tem seus manejos, cada um faz o que quer, mas acima de tudo, respeito pela ave, pois é ela que o criador espera que cante. Então, o manejo de passeio, o manejo para amansar, o manejo de mexer para lá e para cá com a ave nos primeiros dias de um galo arisco, ao meu entender, essa é a opinião minha, é proibido. Quanto mais você mexer com a ave, com poucos dias de pego, maior a distância para esse galo abricantoria. O passarinho é territorialista, gente, ele não é um peixe. A gente coloca dentro de um aquário e ele continua nadando do mesmo jeito, como se estivesse no rio. O passarinho não é um cachorrinho que a gente compra lá no pé, traz, coloca, corre dentro de casa do mesmo jeito. Esse pássaro, ele é territorialista. Ele é territorialista. Para onde ele for, onde ele for criado, considere que essa sua ave, se teu galo de Campinas tem poucos dias de pego, ele é territorialista, embora esteja frio em berá, mexer com ele nos primeiros dias. Gente, entenda, tudo é estranho para o galo de Campinas arisco. Com poucos dias de gaiola, tudo é estranho. Primeiro, o galo batia asas voando, já não faz mais isso. O galo, ele pulava em galhos de árvore, já não faz mais isso. O galo tinha liberdade, já não faz mais isso. Então, está tudo estranho. Está tudo esquisito. E se você está fazendo isso, ou conhece alguém que esteja fazendo, talvez até ensinando para você, por aí afora, está errado. Está tudo errado. O galo de Campinas arisco, quando já tem um bom tempo de gaiola, quando eu falo bom tempo de gaiola, estou falando acima de 90 dias. A esse galo, sim, ele já entende que puleiro é para ficar pulando. Só para você ter uma ideia, nos primeiros dias, o passarinho não sabe nem pular na gaiola. Então, levar esse passarinho para a beira do mato, para que esse passarinho não sabe nem pular na gaiola? O passarinho não sabe nem deixar para o comedor direito. Ele fica passeando no piso da gaiola. Então, tudo é estranho, meu amigo. Primeiro, olha, vou dizer uma coisa para você. Paciência. Paciência com o passarinho. Habilidade com o passarinho. Esse passarinho, ele precisa de um tempo para primeiro se adaptar dentro de uma gaiola. Esse passarinho, ele precisa pegar a habilidade para pular nas laterais da gaiola. Esse passarinho precisa de habilidade para voltar para o puleiro. Dentro da gaiola. Esse passarinho precisa de habilidades para ir no bebedor beber água, descer para tomar banho, ir para o comedor. Então, nos primeiros dias, é uma ilusão você sair com esse passarinho para a beira do mato. Primeiro dia é uma ilusão você estar passeando com esse passarinho para qualquer lugar. É uma ilusão. Deixa o passarinho se adaptar primeiro, amigo. Deixa o passarinho saber que ele está em outro lugar. Passarinho, além de estar na gaiola, deixou de ver o céu e está vendo agora telhas, está vendo agora caibos, está vendo agora PVC. Passarinho está tudo estranho. Então, o passarinho, ele precisa primeiro se adaptar. Ele precisa se acostumar. Quando o passarinho se acostuma, isso não quer dizer que ele ficou manso, não. Ele continua arisco. Aí, sim. Aí, é a segunda fase de um galo arisco, porque o galo já ficou alguns dias na gaiola. O galo já está sabendo que puleiro, ele vai e volta sempre para o mesmo puleiro. Já sabe descer para o comedor, já sabe beber água no bebedouro. O passarinho já sabe pular na lateral da gaiola e voltar. O passarinho já está ficando sabido. O passarinho está ficando inteligente. Mas, quando você chega perto, é um boi brabo. É um touro. Então, esse passarinho é arisco. Agora, sim. Agora, é a segunda fase. Agora, é um passeiozinho. Agora, é uma mexida mais avançada. Certo? Não adianta. Você está nos primeiros dias de um passarinho arisco. Olha, vou dizer uma coisa para você. Pegou o galo de campina de morada, levou ele para abricanto no mesmo local onde foi pego. Meu amigo, isso é um erro terrível. Isso é um erro terrível para o galo de campina. Ele vai querer abrir canto só lá. Pegou um galo de campina brabo, levou para o mato, ele abri canto lá no mato. Meu amigo, vai demorar mais o galo abri canto na sua casa, porque o galo ainda não está esquecendo o mato. Chegou no torno lá do mato, ele abriu canto, ele viu o pé de algaroba, ele viu o joar, ele viu as plantações, ele viu o local que era dele, o galo se alegrou e cantou. Essa sensação tem que acontecer dentro da sua casa. Você tem que exercer nesse passarinho aí a metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de entendimento. É dar meia volta. Você tem que primeiro fazer o galo se adaptar dentro da gaiola. Se adaptou alguns dias dentro da gaiola, se acostumou por ali, poucos dias mesmo. Trinta dias, dois meses, o galo vai se acostumando, aí você pode começar a dar uns passeios. Mas eu vou dar uma dica aqui para você. Enquanto esse galo de campina não abrir canto na sua casa, eu não levaria para o mato. Senhor, gente, cada um mexe do jeito que quer. Cada um fala o que quer. Mas enquanto o galo de campina não abre canto dentro de casa, não leva para o mato. Primeiro, entenda, entenda, nem sempre você vai estar disposto para ir para o mato. Isso aí é euforia. Isso aí é desejo de ver o passarinho cantar. Coloque esse desejo de ver ele cantar na tua casa. na tua casa. Na tua casa. Coloque esse desejo de ver ele cantar. Agora, na beira do mato, ele vai querer se acostumar só na beira do mato. Pode ter certeza. Valeu, meus amigos. Espero ter contribuído com você. Espero ter ajudado. Se você não é inscrito, eu convido a se inscrever neste canal, comentar, compartilhar. Deixe o like aí. Deixe o dislike se não tiver gostado. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu, meus amigos. Isso.